Meu Deus, eu estou apaixonada por esse visual! Olha que paisagem linda, meu amor! Homem-aranha, obrigado por essas férias no campo! Agora, eu me sinto uma mulher muito mais feliz, muito melhor! Ah, ainda bem que eu estou nessa pedra e ela é super segura! Até o seu canal Brick Games, porque agora que a Barbie já está ali tranquila, vendo o visual da cidade de Sandwich Shores, se eu não me engano, eu vou ficar aqui e eu vou dar uma meditada! Para ser sincero, eu vou dar uma meditada nessa pedra, porque ela parece ser uma pedra muito relaxante para eu fazer a minha sessão de meditação, que eu sempre faço todos os finais de semana! Nada vai me abalar hoje! Agora, eu subi aqui, na maior montanha do GTA, em busca do meu filó, meu ar de inimigo, o Homem-aranha! E aí, mulheres, beleza? Aqui é o Duende Verde, xablabla, por acaso vocês podem me ajudar e me dizer aonde que está o Homem-aranha? Toma, então, maluca! Volta aqui! Toma! Eu adoro ser um vilão com a minha vilaninha duendesca! Cadê aquele aracnídeo maldito? Aqui! Toma, pedestre! Eu tenho super-força, meu irmão! Peraí! Peraí que eu tô sentindo uma presença um tanto quanto suspeita por aqui! Eu quero o poder do Homem-aranha! E se ele não aceitar a minha parceria... Peraí, peraí, peraí! Tem alguém ali na frente! É o Aranha! Ele não está sozinho! Ele está com a sua namorada Barbie! Olha lá! Ela tá logo na velhinha da pedra! Seria muito triste se eu atirasse nela daqui, não é? 3, 2, 1... Toma! Ha, ha, ha! Agora eu vou dominar o mundo! Não, Barbie! Cadê você? Eu não vou deixar isso acontecer! Barbie, minha docinha! Cadê... Meu Deus do céu! Droga! Quem fez isso com você, Barbie? Barbie! Ah! Ah! Barbie! Cadê a Barbie? Cadê a Barbie? Não vou deixar isso acontecer com ela! Meu Deus do céu! Quem derrubou a Barbie? Droga! Eu vou bater! Eu vou bater! Um minuto! Calma, Aranha! Calma! Ai! Acabou a minha teia! Ai! Ai! Barbie! Ai! 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 Não! 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 Barbie! Cadê a Barbie? Não! Ela tá ali! Barbie, levanta! Barbie! Barbie! Não acredito! Quem fez isso com você, Barbie? Quem fez isso? Não, Barbie! Não, Barbie! Não, Barbie! Eu vou juntar as minhas forças e eu vou deter, seja lá quem tenha feito isso! Ah, peraí! Meu telefone tá tocando! Alô! Ah, peraí! Duende Verde, é você! O que você quer comigo dessa vez, seu salafrário? Quero saber se você gostou do presente que eu dei pra você hoje, Homem-Aranha! Já que você não quer ser o meu parceiro no crime! Você não vai namorar a Barbie! Duende, seu maldito! Eu já rastreio seu celular! Eu tô indo atrás de você! Vamos, Homem-Aranha! E agora eu vou atrás dele! Mas eu vou atrás do Duende sem piedade! Duende! Vilão bom é vilão morto, rapaz! É isso mesmo! Eu tô maluco! Eu fiquei doido! Vilão bom é vilão morto! Vamos embora! Duende! Cadê você, Duende? Eu vou te pegar, seu salafrário vagabundo! Tá ali! Meu Deus do céu! Ele tá atirando em mim! Não, 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 não! Pera! Duende! Eu não sou pra mim! Pala, meu Deus do céu! Calma, calma, calma! Aqui! Arma de teia! Volta aqui! Toma na pera, vagabundo! Chuta! Toma! Toma, seu salafrário! Toma! Se renda agora, Duende! Se renda! Meu Deus do céu! Que isso, velho? Toma, Duende! Caraca! Que batalha louca, velho! Minha bala acabou! Droga! Eu vou ter que ir na porrada agora! Aqui! Pera aí! Ai, meu Deus do céu! Bota aqui! Ah! Toma! 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 Tive uma ideia! Granada, granada nele! Corre! Corre! Estoura! Não, demorou muito, granada! Toma, Duende! Agora ele vai! Nossa, ele vai! Bem feito, seu trouxa! Toma! Uhul! Conseguimos derrotá-lo! E essa foi mais uma vitória! Graças a Deus, eu consegui derrotar o Duende Verde e vingar a morte da Barbie! Bate de quem, aranha? Eu estou viva! E eu te amo, meu amor! E eu te amo, meu amor! E eu te amo, meu amor!